Pulseira de Prata, apoio, Cacemes, sempre a frente cuidando de você, Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini 3770. Opa, vem comigo, vem comigo! Informação, descontração. Tudo isso e muito mais, seja bem-vindo, seja bem-vinda, você de perto, você de longe, onde quer que você esteja, a partir de agora, eu, Rodrigo Lucas, chegando pra entrar aí na sua casa, tá comendo? Bota mais, bota mais arrozinho aí no prato, que eu cheguei pra comer aí na sua casa também, juntinho com você. A partir de agora, pulseira de prata no ar, hoje é dia 4 de abril, tá começando mais o Pulseira pela TVC, canal 13.1 e também pela Cultura FM. Nosso WhatsApp, já pode colocar aqui na tela, 992-34-4539. Tá bom? Pra você mandar aí a sua foto também, você pode já começar a partir agora, ó. Vai lá, tira aquele... Tchá! Tira aquela fotinha bonita, manda pra gente, você vai sair aqui no Pulseira, tá? E você também, internauta, no Facebook, pode assistir o programa pelas fanpages do Grupo RCN de Comunicação. Tá aí, ó. Cultura TVC e JP News MS. Na hora do almoço, claro. Pode vir, pode chegar. Se arruma na cadeira, meu amigo, minha amiga, porque nós estamos no ar pra toda a Costa Leste, pra toda a nossa região. Pra você, como eu disse, que tá almoçando, bom almoço. Pra você que tá trabalhando, bom trabalho pra você. E pra você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo ao nosso Pulseira de Prata. Nós vamos juntos até as 13 horas com o melhor programa policial de toda a nossa região. Chega mais! Mas avisa todo mundo que nós já tamo no ar. Hoje, dia 4. Então, não é um dia muito bacana, assim. Não é um dia muito legal. Né, Naka? Não é um dia muito bacana hoje, segunda-feira. Infelizmente, né? Hoje eu tive que vir de verde, ó, como vocês tão vendo aqui, ó. Quem? Segura! Segura! Para! Quem mandou você colocar o hino do Palmeiras, Nakamura? Fala pra mim, quem te autorizou colocar o hino do Palmeiras? Mas eu não mando mais nada nesse programa. Eu não mando nada aqui mais. Hã? Parabéns a todos os palmeirenses. Bela vitória ontem. Meu amigo Israel amanheceu de cabeça inchada. Vem, Israel. Falei pra você. Mas faz parte. Parabéns. Bela vitória. Ergueram a taça. E é isso. O futebol é isso, né? O futebol é isso. Um dia a gente ganha. Outro dia a gente perde. Outro dia a gente perde de novo. O São Paulo é assim. Outro dia a gente perde. Outro dia... Ah, meu Deus do céu. E hoje eu tô de verde porque eu tenho que pagar uma aposta. Ó, ele sabe. Ele sabe muito bem porque eu vim de verde hoje. Então tá aí. Tá paga a aposta. Tá? E para de xaropear. Chega de xaropear. Chega de falar do Palmeiras. Já tá bom. Já tá bom. Vamos falar de libertador depois no Excel Notícias, né? E ó, a gente já começa trazendo hoje as principais notícias que você vai conferir no programa de hoje no Pulseira. E hoje o Pulseira tá repleto com muitas informações. Atenção. Uma mulher que retornava do trabalho na madrugada de domingo sofreu momentos de terror nas mãos dos maníacos que tentaram violentá-la sexualmente. Você vai conferir no Pulseira hoje. Também. A Polícia Militar formou 58 novos soldados que vão compor o efetivo do CPA 2. Aliás, um abraço aí ao comandante do CPA 2, Gil. Nosso carinho, nosso abraço pra você. Tá bom? E a AGP, hein? Vai retomar as visitações nas unidades prisionais no Mato Grosso do Sul. Essas e outras você vai acompanhar a partir de agora comigo no Pulseira de Prata que está no ar. Então, ó, a gente já começa falando sobre um caso que chocou Três Lagoas e a nossa região. Por mais que a gente fale aqui sobre abusos contra mulheres, fala sobre violência contra a mulher, muito aqui que tem aumentado, presta atenção nessa notícia. Uma mulher que retornava do trabalho na madrugada de domingo sofreu momentos de terror nas mãos dos maníacos que tentaram violentá-la sexualmente. Ela estava passando numa rua escura ali no bairro de Laaro e aí acabou sendo vítima desses larápios aí. O repórter Alfredo Neto foi lá, acompanhou a PM e o SAMU, traz todos os detalhes pra gente agora. Alfredo, boa tarde pra você. Seja bem-vindo no Pulseira. Conta pra gente esse caso. Por mais que a gente fale, por mais que a gente ainda dê dicas, esses indivíduos, eles continuam atuando aqui. E a polícia tá correndo atrás pra tentar capturar, não é isso, Alfredo? Boa tarde. Olá, boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. Isso mesmo, a polícia trabalha na tentativa de identificar quem são esses dois maníacos que tentou atacar essa trabalhadora por volta da uma da manhã de domingo. Ela retornava do trabalho ali pelo bairro Vila Arno, quando foi atacada por esses dois homens que estavam escondidos em um matagal, em uma rua escura. Ela que foi surpreendida por esses dois homens, começou a gritar pro socorro, as casas são um pouco afastadas, ela não conseguiu ali ser atendida porque as pessoas não ouviram e uma hora da manhã num lugar totalmente escuro como aquele lá, poucas pessoas iriam pra poder tentar ali salvar alguém. A sorte é que ela estava com o telefone na mão, ela ainda conseguiu se desvencilhar dos dois maníacos e tentou correr e ao mesmo tempo ali ela conseguiu ligar no 190 da Polícia Militar e foi atendida rapidamente. O policial do outro lado, ao perguntar o que foi, ela jogou o celular para o canto da rua para que eles não pegassem, os maníacos não pegassem de silêncio o celular e ela começou a gritar que estava sendo estuprada por dois homens e que precisava do auxílio da polícia. Ela contou que estava próximo a uma escola e rapidamente a viatura da Polícia Militar que estava no Novo Oeste fazendo uma abordagem e deslocou para lá para poder intervir nessa situação. No momento em que a polícia estava deslocando, um casal virou a esquina, um casal e um carro virou a esquina e os dois estupradores que já estavam tentando arrancar a roupa dessa mulher à força acabaram se assustando e fugiram, achando que era a polícia. O casal ficou no local junto com essa mulher até a chegada da Polícia Militar. Assim que os policiais chegaram, o SAMU foi solicitado, fizeram atendimento a essa mulher. Felizmente, ela não foi violada por conta desses marginais que tentaram estuprá-la. Mas lembrando, de acordo com o Código Penal, o simples ato de forçar, ameaçar, intimidar uma pessoa a cometer relação sexual já é considerado estupro. Então, só não houve a penetração, mas houve sim a caracterização do crime estupro. Como esses dois homens fugiram e foi impossível pegar algum tipo de característica devido ao breu que é aquele local, os policiais registraram o banquinho de ocorrência e o SIG, Setor de Investigações Gerais, vai entrar na parada para tentar descobrir quem são esses dois maníacos, esses dois monstros que tentaram estuprar essa mulher e fazê-los responder na justiça pelo crime cometido e evitar que outras mulheres se tornem vítima desses dois monstros que estão à solta. Rodrigo. Tá certo, Alfredo. Muito obrigado pelas suas informações. Daqui a pouquinho, o Alfredo volta com mais informações. E olha, inadmissível que isso aconteça. Inadmissível. A polícia está trabalhando agora e logo, logo nós vamos trazer a informação de que esses larápios, eles foram presos. Com certeza, é uma questão de honra para a polícia para chegar até esses indivíduos. graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, nada demais aconteceu com ela, mas só pela tentativa, imagina o trauma que essa menina, essa mulher, ela não teve. Imagina. É complicada a situação, né? Cada vez mais a gente fala aqui no Pulseira sobre esses casos que têm aumentado e vêm aumentando muito aqui na nossa região. A segurança da mulher. E aí, ó, fugiram, deram cegos nas canelas. Mas eu quero falar especialmente para você que cometeu esse ato. Você deve estar assistindo o Pulseira agora, porque você sabe que vai sair aqui no Pulseira. Eu quero falar especialmente para você que está assistindo a gente agora. Você vai cair, meu irmão. Você vai cair. Porque a polícia está trabalhando e vai conseguir chegar até vocês. Vocês vão cair. E logo, logo nós vamos trazer vocês aqui no Pulseira novamente. A sirene vai tocar e o bagulho vai ficar louco para o lado de vocês. Eu estou falando. É melhor vocês se entregarem agora, porque a polícia vai na bota. E aí vai ficar complicado. Você sabe que estuprador ou tentativa de estuprador, quando cai lá dentro, você sabe o que acontece. Eu não preciso nem falar aqui, né? Você sabe muito bem o que acontece. O negócio vai ficar ruim para vocês. Vai ficar ruim. E olha, não é que a gente fica bravo, sabe? É que tem certas coisas que revoltam a gente, Ricardo. Revolta. Revolta o cidadão de bem. A polícia trabalha, trabalha, trabalha. Mas parece que a marginalidade vem aumentando, vem aumentando. A polícia vai prendendo, vai prendendo e a justiça solta. Sabe? É umas coisas que não tem cabimento. Mas com certeza, ele está me assistindo em casa. Deve estar me assistindo. Tu vai cair, viu? Faz um tempinho, mas tu vai cair. Tá bom? E olha, nós falávamos aqui sobre o policiamento aqui na nossa região. A polícia militar recebeu 58 novos soldados. Isso é bom. Soldados preparados que agora vão atuar aqui pelo segundo comando, segundo CPA2 de Três da Goz e toda a nossa região. Eu fui lá conferir e vocês vão conferir agora também na íntegra. Roda lá. A polícia militar do estado do Mato Grosso do Sul ganhou mais um reforço de efetivo. É que na última sexta-feira aconteceu na sede do 2º Batalhão de Polícia Militar a solenidade de incorporação da 36ª turma do curso de formação de soldados da PMMS, Polo CPA2, que reuniu diversas autoridades e familiares. Após oito meses de curso de formação, os alunos, agora soldados da Polícia Militar do estado do Mato Grosso do Sul, estão aptos a desempenharem as funções ostensivas dentro do batalhão, trazendo assim mais segurança à população de bem do nosso estado. Ao todo, 58 novos soldados irão complementar o quadro de policiais em toda a região do Comando de Policiamento da Área 2, que atende a 23 municípios e três distritos na região norte e costa leste. Exatamente, isso aqui é a concretização de um planejamento que nós fizemos ao primeiro comando da corporação. Levamos a demanda ao nosso governador que entendeu essa possibilidade e hoje oportuniza que não só Três Lagos, mas toda a região da costa leste receba o policial militar para cumprir com o seu dever, que é proteger a sociedade. De acordo com o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública do Mato Grosso do Sul, Antônio Carlos Videira, o Estado é um grande corredor do progresso e o investimento na segurança pública é uma valorização do profissional e principalmente da população que necessita de segurança. Como eu disse na minha fala, o que se produz de segurança pública no Mato Grosso do Sul não é só para a sua população, mas para o resto do país, porque nós somos um grande corredor por onde passa muito progresso, mas também usado para o crime, para o transporte, principalmente de drogas, armas e munições, contrabando e descaminho que tem como destino outros grandes centros. Portanto, quando se investe no Mato Grosso do Sul, quando se valoriza o efetivo, entregando não só bons profissionais, mas também profissionais com equipamentos de ponta, viaturas de última geração, armas, munições e equipamentos de proteção individual, você está valorizando o policial e a população que os acolhe neste momento. Segundo o comandante do CPA2, Coronel Gil Alexandre, a distribuição dos novos policiais será feita de forma técnica para que todos os municípios sejam atendidos. Sim, nós hoje estamos muito felizes, muito felizes mesmo, conseguimos terminar esse ciclo e apresentar os novos soldados para a população, para a sociedade de Três Lagoas e de região. E é um reforço e tanto para a população, né? Sim, esse reforço está tanto almejado. Você notou que vieram diversas autoridades, prefeitos de várias cidades, realmente querendo o seu quinhão, né? Então nós vamos fazer uma distribuição da forma técnica para atender todos os municípios, os 23 municípios que compõem o CPA2. É o reforço do policiamento garantindo assim a segurança da sociedade? Sim, esse é o objetivo, fazer o policiamento ostensivo e preventivo, juntando-se àqueles equipamentos, viaturas que já foram fornecidos pelo Estado de Mato Grosso do Sul. Tá certo. Quero mandar um abração especial ao Coronel Gil, a toda a equipe de policiais do segundo CPA2. E ó, é aquilo que a gente vem falando aqui no Pulseira, né? Mais policiamento na rua, com certeza, o cidadão de bem agradece e agradece mesmo. E com certeza eu fui lá, eu pude conferir isso, policiais preparados, participaram ali cerca de oito meses de um treinamento ali, todo um curso de aperfeiçoamento e agora já estão aptos a realizar então o patrulhamento ostensivo nas ruas. E você, cidadão de bem, você pode contar com a polícia militar que está aí à disposição para, claro, trazer mais segurança para você. Tá bom? Vamos fazer o seguinte? Vamos falar de coisa boa? Porque, ó, eu quero dar uma dica especial para você. Vamos falar de saúde, né? E ó, quem entende do assunto é o Hospital Cacemes. Roda o VT, vamos lá. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações, ligue no 3919-1190. Tá aí, tá certo, o Hospital Cacemes. Aliás, domingo eu quase precisei de ir lá no Hospital Cacemes, né? Porque meu coração disparou. São Paulo faz isso com a gente, hein? Pelo amor de Deus. Vou te contar uma coisa. Um abraço especial a toda a equipe aí do Hospital Cacemes. Olha, gente. Após discussão em festa familiar, o homem sofreu uma tentativa de homicídio. Ele foi atingido no braço por um disparo de arma de fogo e teve a residência alvejada. Vou te falar uma coisa, hein? Rapaz, os nervos estão à flor da pele, hein? Após uma discussão em uma festa, aí o familiar ali acabou sofrendo uma tentativa de homicídio. Quem vai trazer mais informações pra gente é o Jean Matisse, que já tá por aqui pra gente. Jean, boa tarde. Conta essa história pra nós aí. Uma ocorrência tanto quanto diferente aí. A polícia chegou no local e era uma ocorrência familiar, é isso? Boa tarde, eu queria contar a todos que nos acompanham. Olha, a família passou um certo apuro, porque é isso mesmo. Segundo o boletim de ocorrência, a polícia militar foi acionada, compareceram ao bairro Contro Luz, por volta das 16 horas de ontem, onde um homem havia efetuado vários disparos de arma de fogo em uma residência. Ao chegar ao local, em contato com as vítimas, uma mulher de 28 anos e um homem de 35, os quais se relataram que estavam em uma concordialização na festa familiar, em Enxaca, o autor e a vítima, os quais são os primos, se desentenderam. A vítima falou, então vou embora, tô indo embora pro local, já que virou briga, tô fora, tô indo pra casa. Ao chegar à sua residência, foi surpreendido pelo autor, o homem de 32 anos, que chegou em uma caminhonete às 10, dando ali início a uma nova discussão. E em ato contínuo, o homem sacou um revólver e efetuou o disparo acertando o braço da vítima, instante que ele correu ali para os fundos do imóvel para se proteger. O autor, então, efetuou mais vários disparos, efetuou outros disparos em direção à residência, atingindo o carro da vítima que estava estacionada na garagem, no momento que a esposa da vítima pediu pro autor pra parar. O cara falou, pô, para, para com isso, meus filhos estão na casa, meus filhos estão na residência, para com isso. O autor, então, falou, ó, tô indo embora, mas se chamar a polícia eu volto e mato todo mundo, mato todos vocês se chamar a polícia. E saiu em uma caminhonete tomando rumo ignorado. O corpo do bombeiro foi acionado a socorrer à vítima, prestou os primeiros socorros ali no local e encaminhou até a Santa Casa para receber todos os cuidados médicos. A equipe policial realizou diligências nos possíveis interesses aí que poderiam localizar esse autor, mas sem sucesso. Acrescenta à vítima, o homem, já no hospital, que por pouco os disparos teriam acertado também a sua esposa e os seus três filhos, seus filhos, um de um ano, de quatro e um de oito anos de idade, o qual na hora dos disparos, no momento ali, eles estavam chegando em casa e por pouco esses disparos também teriam atingido a família desse rapaz. Mas um assusto aí pra essa família que, em um momento de festa, um momento de fraternização, virou briga, virou discussão e aí quase morte. Tá certo, Jean, muito obrigado pelas suas informações. Ótima tarde pra você e pra todo mundo aí da cultura de Paranaíba. Ótima tarde a todos vocês também. Complicada a situação, hein? Por conta de uma discussãozinha ali de família, acabou virando o caso de família, de caso de polícia, né? Complicado. O pessoal tá com os dedos a flor da pele, hein? Vou te contar, hein? O rapaz falou que, o machão aí falou que, não, que se ligar pra polícia, o pau vai comer se ligar pra polícia, né? E aí, sabe o que eu falo nesses casos? É legal a gente falar? O cara é machão enquanto a polícia não chega. Aí, quando a polícia chega, o cara, ó, dá sebo nas canelas. Tem um sebo nas canelas aí, ô Naka? Tem um sebo nas canelas? Não tem? O cara chega, a hora que a polícia chega, o cara, ó, vaza. Dá vazare, né? Esse é o famoso machão feito nas coxas, né? É, rapaz. Olha aí, ó. Sebo nas canelas, correu! Né? E ainda quer falar que, se chamar a polícia, o negócio vai ficar doido. Vai ficar doido o negócio. Toma vergonha nessa sua cara, rapaz. Brigando indo na sua família. Isso é coisa de se fazer. Complicada a situação, né? Aí a polícia chegou, vazou. Ai, meu Deus do céu. Eu vejo cada coisa que eu vou te contar. Vamos fazer o seguinte? Vamos dar uma acalmada nos ânimos. Vamos ter válido comercial e eu volto já, já. Mas antes eu quero colocar as participações. O pessoal que tá participando com a gente, pode colocar aqui. Pode encher o nosso telão aqui, pra você que tá acompanhando. Cadê? Eu quero... Não tem? Ah, o Ribamar mandou pra gente. O Ribamar tava lá com a... Batendo um pandecão lá. Tá, então faz o seguinte. Vamos pro intervalo e já, já a gente volta trazendo a sua participação. Então vai mandando, ó. Ó. Manda pra gente aí e já, já a gente coloca você aqui no pulseiro, tá? Intervalo comercial. Eu vou tomar uma água, cunhar as palavras e eu volto já, já. Pulseira de prata Panorama Materiais de Construção. A opção ideal para a sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos, proporcionando sofisticação para a sua obra. Panorama Materiais de Construção. Os melhores preços e condições de pagamento, você encontra aqui. Avenida Olinto Mancini, 3770. Telefone 3521-1684. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919-1190. Você gosta de bolos e doces? Chegou a Camila Congro Confeitaria. Bolos, doces, bombons, os sabores mais deliciosos à pronta entrega ou encomendas. A Camila Confeitaria fica na rua João Carrato, 575A, próximo à Frutaria Miyazaki. Você vai se apaixonar pelas delícias da Camila Congro Confeitaria. Faça sua encomenda também pelo WhatsApp. 99932-5780. Vim conhecer. Pulseira de Prata Estamos de volta com o nosso Pulseira de Prata aqui pela TVC, canal 13.1. E você, como é que está sendo essa semana para você? Comecinho de semana, a gente já começa a semana com o pé direito, né? Que essa semana seja uma semana de muita paz, muitas realizações para você, né? Que você consiga almejar tudo aquilo que você não conseguiu na semana passada, que essa semana seja um divisor de águas para você. E claro que você continue aqui comigo, participando do Pulseira de Prata. Bota o nosso WhatsApp aí, por favor, Matheusão, para o pessoal participar com a gente. Pode mandar sua foto aí, ó. 992-3445-39. Manda sua foto, aquela selfie, tá? E que a gente vai colocar, soltar aqui no nosso programa, tá bom? A Polícia Militar, o SAMU e os Bombeiros, precisaram ser chamados após duas pessoas serem baleadas no final da noite deste domingo, no bairro Jardim Novo Aeroporto, aqui em Três Lagoas. O Alfredo, ele esteve lá, ele esteve acompanhando esse caso, ele tem mais informações para a gente. Alfredo, conta para a gente sobre esse caso aí. Boa tarde novamente. Boa tarde novamente, Rodrigo. Ontem à noite foi um corre-corre, ali na Baldomero Leituga, zona norte de Três Lagoas, bairro Jardim Novo Aeroporto. Por volta das 21 horas, Polícia Militar, SAMU e Corpo de Bombeiros foram chamados para comparecer em um antigo motel abandonado que hoje abriga algumas famílias. Ali serve de dormitório para algumas famílias. E um homem de 28 anos que estava na frente desse local, junto com a esposa e outros familiares, acabou alvejado por um disparo de arma de fogo que pegou na perna. Após uma discussão e uma briga com dois homens que chegaram no local, em uma Paraty Prata, aquela Paraty antiga, Foxwagia Quadrada, e os homens já desceram agredindo o rapaz de 27 anos. Um carregava um taco de sinuca e o outro o revólver calibre .38. Após efetuar os disparos, o homem de 28 anos acabou alvejado na perna e foi socorrido pelo SAMU e levado para o Hospital Auxiliadora. Não corre risco de morte, mas devido à perfuração ter passado muito perto de uma artéria importante, então foi necessário a remoção para o Hospital Auxiliadora. A esposa da vítima, uma mulher de 45 anos, ela foi alvejada também com um tiro na perna, só que o tiro pegou de raspão. Após receber um curativo no local pelos militares do Corpo de Bombeiros, a mulher se negou a ser removida até a unidade hospitalar e preferiu ficar no local. Enquanto a polícia militar fazia rondas pela região na tentativa de capturar uns suspeitos, a mulher acabou se evadindo e os policiais não conseguiram pegar mais informações com ela. As únicas informações que os policiais receberam foi que, no momento que chegou os dois homens nessa paraty e desceram, agrediram a vítima e já fazendo disparo, outras duas pessoas aguardavam na esquina e uma moto, observando tudo que acontecia. E depois dos disparos efetuados, os dois fugiram junto com a dupla que estava na motocicleta. Agora, o SIC, Setor de Investigações Gerais e a Primeira Delegacia de Polícia Civil, trabalham na tentativa de esclarecer o crime. A esposa da vítima relatou para os policiais que o suspeito do crime chamava-se Moacir, e depois das agressões e os disparos, ele teria fugido, realizando algumas ameaças. Mas agora a gente só vai ter mais informações nesse caso, assim que a Polícia Civil conseguir elucidar esse inquérito. Rodrigo, essas são as informações que eu tenho para essa segunda-feira, um ótimo começo de semana para você e para todos que acompanham o Pulseira de Prata. Tá certo, Alfredo, muito obrigado pelas suas informações. Esse homem aqui não dorme, hein? Esse é o homem da notícia. Alfredão, nosso repórter policial aqui do Pulseira, trazendo todas as informações. E ó, eu tô vendo que o nervo do pessoal tá à flor da pele, né? Qualquer coisinha é motivo de discussão, qualquer motivo, é qualquer coisinha. É motivo de facada, é motivo de tiro, é motivo... Gente, né? Vamos acalmar um pouquinho os nervos. Eu acho que o diálogo, ele é a melhor forma de se chegar a algum lugar. Não adianta. Você que gosta de dar facada, de dar tiro, você vai ser notícia aqui no Pulseira. E eu vou noticiar, eu vou falar. Ah, porque aqui é assim, a gente leva a notícia até você que tá acompanhando a gente, né? Doa quem doer. A gente fala. Não quer ser notícia no Pulseira de Prata? Não cometa crimes. Não cometa crimes. É fato. Isso é fato. A gente vai agora pra Campo Grande, falar com o Geliel. Porque um motorista de caminhão foi preso pela polícia civil após fritar cerca de 30 toneladas de soja, Geliel. É isso mesmo, meu querido. Boa tarde. Muito boa tarde a todos que estamos assistindo nesse momento. Pois é, por mais incrível que pareça, foi exatamente isso que aconteceu. A polícia civil, por intermédio da Delegacia de Repressão aos Crimes de Roubos e Furtos, a DERF, prendeu um homem de 55 anos por furto qualificado de mais de 30 toneladas de soja em uma fazenda localizada no núcleo industrial aqui da zona rural de Campo Grande. E como se já não fosse o bastante, ele acabou sendo indiciado também por falsa comunicação de crime. O motorista do caminhão disse que a carga aí era avaliada em mais de 10 mil reais e tinha sido roubada. Inicialmente o crime havia sido registrado como roubo, já que junto com a carga de soja também havia sido subtraídos o caminhão e o reboque, sendo que o motorista dessa composição aí estava desaparecido. Depois da localização do caminhão e os transportes, o motorista se apresentou aos empregadores, alegando que havia sido roubado e sequestrado, motivo pelo qual não teria registrado o boletim de ocorrência. No entanto, depois de uma série de diligências desenvolvidas pela própria DERF, mais de 30 toneladas de soja haviam sido localizadas e apreendidas. O produto já tinha sido armazenado, inclusive, em outro caminhão. Ao ser interrogado, a versão do motorista acabou sendo confrontada por ele mesmo, que acabou preso em flagrante por furto qualificado e falsa comunicação de crime. E esse é um caso no qual a pessoa foi tentar passar a perna, mas acabou sendo presa justamente por uma falsa comunicação de crime. Rapaz, é complicada a situação aí, hein? Complicadíssima essa situação aí na capital. A gente pensa que crimes, furtos, roubos, essas coisas de receptação tem só aqui em cidade pequena, na região. Não, mas a capital, por ser cidade grande, a polícia tem que trabalhar ainda mais. Agora, ô, Geliel, você cortou cabelo pra participar com a gente aqui, né? Hã? Tava na hora já, né? Tava com a joga. Já tinha passado de muito tempo, já tava com uma joguinha muito grande, já pra aparecer na televisão aí em Três Lagoas. Tá chique, tá chique. Beleza, Geliel. Obrigado, viu? Um abraço pra você. Eu agradeço, um abraço a todos e um ótimo trabalho. É, rapaz, o meninão aí, ó, deu aquela cortada no cabelo pra aparecer aqui no pulseira. E quem pode aparecer também é você. Bota a fotinha pra gente aí. Esse aqui é o Ribamar. Olha, tá batendo um pandeco ali, tem ovo, tem ovo, tem... Ah, tá fitness o Ribamar. Um abraço, Ribamar. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Quem mais? Zenay de Vidal. Olha lá, eles estão lá no letreiro de Três Lagoas. Aliás, que letreiro bonito esse letreiro de Três Lagoas aí. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência de cada um de vocês. Bom, a gente não tem tempo mais pra nada. Eu quero agradecer a você, de perto, você de longe, onde quer que você esteja. Amanhã nos falamos, às 20 horas de 30 minutos, com muita informação, muita notícia aqui no nosso Pulseira de Prata. A gente se fala, a gente se vê. Valeu, até lá. Pulseira de Prata. Apoio. Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção. Avenida Olinto Mancini, 3770. Tenta.